Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado no último domingo, o Jardim Botânico de Poços de Caldas realiza a Semana do Meio Ambiente. O evento começou dia 7 ontem e vai até sexta-feira. É uma programação com palestras voltadas à comemoração da Semana do Meio Ambiente e o Dia Nacional da Mata Atlântica. Então, durante esse evento, vão ser abordados assuntos sobre a conservação desse bioma tão importante para nós. A programação conta com uma série de atividades com o intuito de conscientizar sobre a preservação da Mata Atlântica e da conservação da flora. Na programação, a gente traz assuntos relacionados às espécies da flora, ameaçadas de extinção aqui do Planalto de Caldas e região, a importância de ações e práticas positivas para a conservação desse ambiente, quais são as principais causas e ameaças da degradação do bioma Mata Atlântica. A Ângela ministrou uma das palestras, que, entre outras coisas, falou sobre a importância da preservação de espécies ameaçadas. A gente trouxe várias palestras durante essa semana, então a gente convida as pessoas que quiserem participar para falar um pouco sobre a importância da Mata Atlântica, que é o bioma que a nossa cidade está inserida. Eu trouxe o assunto das espécies ameaçadas, que são as espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, são aquelas espécies que precisam de mais proteção, então precisam de áreas de conservação, precisam de estudos, e é um trabalho que o Jardim Botânico faz. Então, eu trouxe alguns exemplos das espécies que a gente tem aqui no jardim e das espécies que a gente faz monitoramento aqui na nossa área. O evento segue até sexta-feira, e, para quem participa, é um importante momento de aprendizado. Eu achei o evento muito importante, né? Eu acho que a gente está num momento de uma crise ambiental, e falar sobre as espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica é essencial para que a gente consiga promover ações e políticas públicas, né, de proteção, conservação e regeneração desse ecossistema, que é extremamente importante para a resiliência climática, para a biodiversidade e para uma série de outros serviços ambientais e ecossistêmicos. É fundamental aqui em Poços de Caldas, principalmente por causa da pesquisa aqui nos campos de altitude e na Mata Atlântica, e o evento trazendo a educação ambiental para a população é uma forma de mostrar realmente a importância da conservação desses ecossistemas, e também nos momentos que a gente se encontra atualmente com as crises ambientais, difundir esse conhecimento e a importância da conservação é de extrema importância. A diretora do Departamento Técnico-Científico lembra que o Jardim Botânico está aberto para visitação. A visitação ocorre de terça a domingo, a partir das 9 horas até as 14h30. A entrada é gratuita, são feitas visitas monitoradas, acompanhadas pelas nossas monitoras.